o salve galera boadão na área e bora aí para mais um castlevânia sinfonia da noite se perceberam aí ó tambor de bonezinho agora a gente tem logo saca só beleza né coisa linda só pelo swag só pela diversão vamos dizer assim e vamos lá no último episódio aí a gente tava na fez a vingança contra o hipogrifo na Royal Chapel e eu peço desculpas aí para vocês aqueles dias não tava muito legal nos últimos dois vídeos então e também tava um pouquinho complicado para seguir em frente eu tava meio calado assim porque eu tava tentando manejar ali a situação no game para não falecer então beleza agora acho que eu vou tentar conseguir trazer mais curiosidades e ressaltar algumas coisas mas vai ser bem difícil principalmente porque eu quero ir para Clock Tower a gente vai pegar aí o Lip Jump Lip Stone na verdade acho que é o nome e depois a gente vai para Clock Tower e aí lá é tipo lotado de cabeça de medusa então vai ser meio complicado ficar parando para admirar o cenário mas vamos tentar né e aí galera como eu não consegui trazer muitas curiosidades nos outros dois vídeos eu vou fazer um separado trazer uma curiosidade sobre os dois boss que a gente enfrentou na última vez é a sila né e o hipogrifo tem uma coisa umas coisinha legais para falar vai ser um vídeo simples vai ser só um adendo aí mas acho que vocês vão gostar bastante então beleza então beleza e voltamos para a nossa música maravilhosa da Royal Chapel sai corvo eu achei muito barato eles colocarem esse sino assim aí tipo você passa por em cima e aí o sino toca tá ligado muito legal e essa música com a torre e o Paralax passando lá atrás cara muito legal esse jogo vocês veem ele é um tipo a roupa tá tá é naquela época os games estavam indo tudo para o 3D eu já falei eu já cheguei comentar isso e o a Konami bate o o pé para ficar no pé para ficar no 2D tipo e o o resultado final é tipo um jogo de extrema qualidade assim na minha opinião claro é claro que ele tem os problemas dele a gente já falou alguns e a pedrinha e o problema é que a gente vai ter que lá esses caras daqui e aí e aí o demônio esse esses caras vão vão dar trabalho eu vou baixar um pouco a minha meu som o e aí e aí e aí e show de bola senão eu não me escuto e aí e vamos lá e não Pelo menos eu já estou um pouco mais fortinho, né? Esses caras já nem tiram o mesmo tanto de gun que antes. Vamos tomar o Hellfire na orelha agora. Boa! Deveu uma bela adiantada. Beleza, chegamos aí em Castle Keep. Aí eu ficava me perguntando quando era mais novo, tipo, por que a gente chama Castle Keep, tá ligado? Aí, tipo, seria o que mantém o castelo, né? O guardião do castelo. Keep é, tipo, guardar, né? Preservar. É nesse sentido. Eu não vou lá pegar o leap jump, apesar de ter mostrado pra vocês lá onde que é. Porque eu não salvei e eu não consigo subir no save game que tem ali. Então a gente só vai fazer uma ponta aqui no Lane Trace pra poder salvar. A gente volta pro Teleporter do Leão. E bora pegar o leap jump, né? A leap stone. Aí acho que com ela eu consigo ir pra Clock Tower. Seja por um lado ou pelo outro, né? Que eu não vou me arriscar. Só digo isso, não vou me arriscar. Muito arriscado e direto. E a gente já viu que nesse game não dá pra arriscar muito, né? Pelo menos com o rebalanceamento das criaturas, ó. Esses bichos já era pra eu estar matando em uma palada só. Ainda tu precisa te dar três hits nele pra conseguir. Então, meu. Complicado, viu? Complicado. E agora a gente tem três teleportes abertos. Já dá pra navegar bastante aí pelo castelo sem ter que ficar andando. O que economiza muito tempo. E que alguns castilevanes também falham. Essa área, eu não desgosto dela, mas eu acho ela muito simplesinha. Apesar de que esse cenário aí, com a lua de f***, cara. Teve um artista, depois eu até posso até colocar aí a arte do cara na descrição. Ou o link do... Do topo do mano aí. Não lembro. Na verdade, eu tô falando do mano, mas eu nem sei se é um cara ou se é uma moça, sabe? Agora pensando bem, acho que eu desconfio que é uma moça. Ah, até que essas galinhas não tão tão difíceis não. É, mas fica difícil se elas juntarem duas, né? Olha, 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 olha a safadeza, mano. E... Cara, recoloriram essa área. Ficou fantástico. Beleza. Mais fácil do que eu imaginava. Agora, com o Link Store, a gente pula e a capa do Alokard vira como se fosse um par de asas. Pessoalmente, na minha opinião, essa capa aí do... A Crystal Cloak, pra mim, é a mais bonita. E olha isso, que legal, ó. Se você parar numa ponta, ele entra numa pose. Ele fica aqui no topo, né? Olha lá. Se você espera um tempo, ele dá uma relaxada na postura. Se eu colocar pra cima, ele puxa a capa, ó. Esse fundo é muito legal pra isso. Aqui seria legal, ó. Aí, no que ele puxa a capa, ó. A capa é semi-transparente, né? E, cara... Eu até brinco de, tipo, programar uns jogos, né? Eu acho que não vai dar pra ir pra esse lado, eu acho que não vai dar pra ir pra esse lado. Vai ter que ser pelo outro mesmo. Mas, cara, nem imagino como é que eles fizeram pra esse efeito de transparência aí. E assim, não é um efeito de transparência pouco, velho. Ela meio que tem o roxo dela, tem o cinza, que é o fundo da capa. E, ao mesmo tempo, ela parece que fica atualizando, sabe? Como se fosse uma taxa de quadro, assim. Ela fica piscando. Mano, o cara que programou essa capa, velho. Sinceramente, olha... Dá vontade nem de trocar, vou te falar, velho. Beleza. Agora... É, podia ter salvo lá, né? Aqui é uma... Aqui é Itoca. Fiquei conversando aí com vocês e... Esqueci da vida. Mas tudo bem. Porque... Peraí, agora... É, dá pra pegar o teleporte de escorpião e salva lá em cima. Meio que vacilei mesmo. Mas tá bom. Ali não tinha muita coisa, assim, pra mostrar por enquanto. Eu só tinha que ir lá pegar o leap jump. O destaque mesmo vai pra escadaria lá do Drácula, que aparece no começo do jogo, e a lua no fundo. É, voltamos aqui. E está de noite, olha lá. Olha a luazinha lá. Ei! Enfortado, né? Sai, agora eu posso matar você. Nossa, tio. Olha, o mano não morre, velho. Olha. Que coisa, hein? Beleza. Não posso ser petrificado. Suave, passou para um lado, passou para o outro, gingou. Eu podia ter vindo aqui, ó. Nem se não me engano. Essa musiquinha é tão gostosinha. Beleza. E agora a gente vai pra uma das áreas, tipo assim, todo mundo vai falar da Lost in Pants, né? Ah, não, não quero ver você não, bíblia. Desculpa, eu vou abrir o teu problema. Todo mundo vai falar da Lost in Pants. Nossa, melhor música do jogo, melhor música da vida e tal. Mas, mano... Imagina o seguinte, você chegou nessa parte do jogo, você explorou o lugar e você vai entrar na próxima área. Olha o tom dessa área. Olha essa música. Rock Tower. Sem falar que, tipo, eu acho essa área muito mais bonita do que o... Aquela área que a gente tava do Castle Equipe. Ai! Olha o que eu tô... Beleza. Ah, tem que limpar essas cabelinhas aqui pra ela não ficar segura. Olha essa guitarra. Muito legal, cara. Ai, legal. Fiz errado. Tá, tá bem? Tá. Aí, com o Leap Jump, a gente tem acesso a essas áreas aqui de forma mais fácil. Ai! Ali eu preciso fazer com que... Essa cabelinha que tá aqui... Ele jogue pra cima. Pra eu... É, legal. Pra eu poder chegar ali, cara. Vem. Isso. Não! É pra você me jogar, mas nem tanto, né? Agora tem um aqui atrás... Ai, caveirona! Sai, caveirona. É um rockinho da hora, mano. Nossa, muito legal. Ai, agora eu vou ter que passar tudo de novo, mano. O bom é que eu já não tô tão fraco, né? Eu não tô aquele papel todo. Mas é que eu joguei esse jogo aqui... Ah, eu dei dois pulos, mano. Sacanagem, mano. Já por ter uma vez só, mano. Eu joguei esse jogo um pouco antes de encontrar essa versão modificada Hardcore. Eu encontrei... Eu joguei o original mesmo. E eu consegui fazer o esquema da caveirinha ali pra pegar aqueles itens mais cedo. E foi de primeira, mas... Basta ligar a câmera pra as coisas darem errado, né? Ai! Puta! Beleza! Mas não dá pra alcançar, assim. Ah... Será que eu consigo fazer o esquema do lobo? Ah... Consegui! Não! Fui muito antes. Ah... Quase! Aê! Já consigo pegar o do meio? É... 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 Não é tão fácil não, cara... Ah, será que se eu spawnar o botão consigo? Não, tem que ser no frame certo, né? Eu não consigo fazer, desce muito. Não. É, se fosse fácil não seria difícil, né? Bom, mas tá bom. Eu não consegui pegar a espada, mas pelo menos eu vou pegar esse meio aqui. Já são mais dois pontos pra cima. E tem o xamã shield. E eu já subo mais um ponto e beleza. O ataque tá até que decente. Ai, não. Por isso que como original eu não gosto de vir aqui, mano. Eu prefiro vir aqui como morcego, velho. Mas como a gente precisa seguir a rota mais ou menos programada pela Konami pro jogo. Não dá pra comer, não dá pra comer fácil, tá ligado? Eu aprendi isso do pior jeito. Porque eu quis ir pra Royal Chapel antes de um meio-drown de Caverns, que é o jogo que eu jogo, entendeu? Ai... Talvez eu consiga fazer até o esquema da Caverns. Ah, não, 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 não. Parece que até o jogo quer ver o pistolano, sabe? Quase, velho. Tinha que tá um pouco aqui pra direita, velho. Ai, 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 me joga. Ah, você tá de brincadeira comigo, hein? Uh, hahaha. Ai, Beto, de 25 pra 32, cara. Ah, agora sim. Agora sim, filho. Toma! Ai, que caga, mano. Vou descontar em você, Caverns. Não, morre. Mano, isso aqui é só entrada, mas é beleza. Acho que eu vou voltar lá, salvar e voltar de novo. Pô, já tô com 70 de vida, caralho. Tô com quase a metade do que eu entrei na área. Mas beleza, deu pra fazer o esquema. Já peguei uns upgrades antecipados. Aí a gente só dava pra acessar com o morcego. E o morcego a gente só vai pegar lá na livraria. Lá no... Onde o... O mestre da livraria guarda... O guardas moando a contrabandeada dele. Beleza. Ai... Vamos lá. Nossa, cara. Nossa, que delícia, cara. Um, dois, três. Nossa. Com essa espadinha aqui, tá boné. Ai, errei. Hum, quase que vai. Ah, vou deixar a caveira pra lá. Isso aqui, ó. É uma referência, se eu não me engano, é uma castelvânia 3. Peraí, eu só vou sair, tá? Esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, se eu não me engano, é o 3 ou o 1. Mas, só esse aqui tem que ter o 3. No 3, você tem que passar por uma ponte com o... Trevor? Se for o 3, é o Trevor. Se for o... É o Simon. Daqui a pouco eu confirmo. Aí eu trago pra vocês certinho. Mas aí você tem que passar uma ponte que tá caindo também. E você encontra um rostinho assim, meio semelhante a esse aí. Vamos lá, né? Lembrando que eu não posso cair na água. Eu também não posso ficar tomando dois stones. Dois stones. Porque dói. Essa água vai ser dureza, viu, mano? Aí, tipo... Ah, agora eu fiquei na dúvida. Não, mas tá bom. Eu fiquei na dúvida até o do doze agora. Gente, o Casta Vena 2 é muito ruim, não joga. Simon's Curse é muito ruim, meu Deus. Que jogo do lado. Não posso tirar na pista. Só pra registrar na bestiária. Eu não vou pegar os itens antecipados dessa parte aqui das rodas deitadas. Eu só vou vazar, mano. Porque aqui a gente tá com pouca vida. Geralmente você toma um pial com essa trapia aqui. Beleza. Tomei de novo. Ah, vocês tão pedindo, né? Olha isso. Ah, legal. Toma. O seu estilo é bom, mano. Mas assim... Ele é melhor aproveitado se você tiver muitas coisas na tela. Quanto mais inimigos você tem na tela, melhor. Ei, meu Deus! Então, tipo... Nesse caso... Estritamente... Estritamente... Opa! Nesse caso... Ele é bom ali na torre. Porque tem muita cabeça de medusa ali enchendo as paciência, entendeu? Aí você dá um limpa na tela ou de quebra ainda recupera a vida? Opa! 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 Ah, beleza. Só tem que tomar cuidado com esse cara aqui, porque eu não sei quanto ele bate. Não sei quanto ele tem vida. Ele bate muito, mas... Graças a Deus, ele me jogou no HP Max. Eu já bati nele, então eu não vou ficar perdendo muito tempo nele aqui. Se ele for pra uma posição ruim, eu não vou ficar lá batendo nele, trouxendo esses mil cruzes. Beleza, acho que ele tomou uns 4 ou 5 golpes. Então vamos descer aqui. Ai, caralho. Sai, sai, sai. Sai. Sai, demônio. Aê. Pega a grana. Ai, caramba. Tá compensando mais bater de frente com ele do que fugir deles. Sai, bicho. Tudo bem. Não problema. Piruzão. Ah, daqui a toa. Vamos lá. Beleza. Tá suave. Foi. Acho que nós já estamos na metade. Muito cuidado agora. Beleza. O peru tava do outro lado. Sacanagem, né? Sacanagem, né? Aqui? Isso aqui é muito sacanagem dos produtores. Ah, você é o peruzão? Legal. Eu nem tá precisando de vida, não. Aqui. Ah, não. Poção. Por favor. Grave. É uma sacanagem da galera que produziu, porque, tipo, você acabou de matar um desses lá embaixo. Vocês viram? Eu matei um. E ele não fez isso. Mas, na clockwork, ele vira uma sombra, um reflexo ali. Tem muito item escondido, eu não lembro deles, estão todos. Então, quase. E aí você chega aí nessa área e, tipo, agora ele vira uma sombra. Esse cenário eu também não acho, tipo, eu gosto do cenário do lado de fora. Esse cenário do lado de dentro eu não acho ele tão legal. Aqui, cara, isso. Spawn a poção ali. E não morreu, hein? Eu acho ele meio simples demais. Mas, assim, ele orna bem com o cenário, então... Ok. Aqui nem tem uma passagem secreta, né? Nem dá pra ver a divisão da tarde ali, né? Beleza. É... Healing Mail? Eu não mostro muito da Healing Mail. A proposta dela é legal. Ela defende menos que a S-mail. Bem menos, 4 pontos. E... Só que em compensação, em compensação, eu poderia te curar, né? Mas... A prática não funciona bem. Porque se curasse, ele cura, tipo, acho que é 8 pontos, 1 ponto. Se você ficar parado, alguma coisa assim, sabe? Ah, era aqui que tinha outros. Verdade. Então, assim, a cura não compensa, sabe? Não compensa mesmo. Deixa eu me preparar psicologicamente. Deixa eu me preparar psicologicamente. Ah... Vamos lá, galera. Eu dei um pause aí no jogo pra falar algumas curiosidades aí do boss antes de a gente entrar pra... pra batalha. Espero que eu vença. E vamos lá. O boss que a gente vai enfrentar agora, o chefão que a gente vai enfrentar agora, é chamado de Malfas ou Karasuman. Que seria um demônio de penas, né? Ele se manifesta, ele aparece em vários jogos da série Castlevania. Ele é um demônio que tem a aparência de um corvo e ele é seguido por corvos. Tá? Ele seria um dos grandes príncipes do inferno. Tem toda essa questão aí do... da mitologia da divina comédia aí. E junto com demonologia e tal. Então, tem os lances dos círculos do inferno. E tem os síncipes, os barões e por aí vai. Mas... Ele é descrito num livro que chama Ards Goetia. Que tem a ver com demonologia. E ele seria, tipo, o segundo grande príncipe do inferno abaixo de Lúcifer. Ele é um demônio que tem um negócio de construções, né? Ele ajuda aí os... Ajuda, né? Demônios ajudam, né? O pessoal é aí da construção. Então, ele geralmente constrói casas, né? Ajuda os construtores com as casas. E altas torres. Diz que ele pode... A aparição dele pode conjurar. Conjurar, sim, né? Tipo, chamar. Artesões do mundo inteiro. Então, o artesão, ele sente um impulso de ir até o lugar onde está esse demônio para ele poder construir aí o que o demônio quer que ele construa ou não. É... Tem outra parte aqui que é interessante. E agora eu me perdi. Ah, sim. Ele é baseado num personagem do folclore japonês chamado de Karasu Tengu. Ele aparece também... É inspiração também, né? Para um... Acho que é boss aí do Mega Man 8. Porque tem a mesma aparência aí de um corvo, né? Parece que em algumas partes esse Karasu Tengu, que é essa... Esse... Como que eu posso dizer? Essa criatura aí do folclore japonês, ele é cultuado como um deus shintoísta. É, pelos shintoístas. E... Mas em outros lugares, não. Ele é considerado um demônio. Demônio no mesmo sentido para nós aqui, os sedentais. É... Eu acho que é mais ou menos isso que tem para falar sobre ele. Para mim ele não é um boss muito marcante aí do Castlevania, mas... Assim, o background dele é bem bacana, na verdade. Eu nunca tinha pesquisado. E... Só tive curiosidade mesmo por conta da criação do... Deste vídeo. Boa sorte para mim, galera. E vamos nessa. Se eu conseguir... Eu consigo quejar ele, deixar ele aqui no cantinho, assim, ó. Tá vendo, ó. Ele não é exatamente um boss marcante. Eu vou até deixar ele fazer alguma coisa, né? Eu espero que eu não morra. Tentar dar um soul steel aqui. Ó, os corvinhos. Eita porra... Eita porra, não. Era melhor eu não ter deixado ele fazer nada, ó. Não passa isso. Legal. Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar de bater no boss aqui. Vou parar de quejar ele. Para mostrar para vocês aí de casa. Como ele é legal. Agora, eu acho que vocês viram. Como ele é bacana, né? Os ataques dele são muito bacanas. Olha que legal. Ai, galera. É só eu mesmo, viu? Vou meter um corte aí. Se ficar muito grande. É um sorvo meio transparente com os olhos do capiroto. As penas dele também cortam. Já veio, né? Então tá bom. Então, beleza. Diga um oi para o cara sumar, então. Não! Nossa, quase que eu perco padrão aqui. Não! Não é uma luta legal, mas eu até não tô a fim de morrer, tá legal? Olha como eu tô batendo nesse desgranamento e ele não morre, velho. Morre! Só morre! Só é o bicho da vida. Você não vai conseguir. Vai! É sério, cara. Eu já ganhei. Aliás, vamos aproveitar para falar do cenário, né? Já que vai ficar aqui não sei quanto tempo. Mas eu gosto dessa sala em particular. Eu acho que é uma das salas mais bonitas da Cocktower, se não a mais bonita. Esse cálice no fundo é muito legal. É uma pena que esses inscritos que estão nele não... Não dá pra ver. Provavelmente alguém colocou ali só pra perfeitar mesmo. Ficou bem legal. Como se fosse umas runas, sei lá. E... Tem esse grande legal com a lua e tal. E essas quatro pilares. Esses pilares aí atrás. Acho muito legal. O que será que é esse cara assim? Não sei. Talvez um... Pilar pra ritual, pra sacrifício, alguma coisa. Talvez. Beleza. Mais uma vidinha e Cocktower concluída com sucesso. Beleza. Agora aqui, galera. Nós estamos no piso superior. Daquele lugar que eu peguei o teleporte do Léo. Foi incrível que pareça. Eu dei essa volta inteira pra chegar na tela de cima. É. Se eu conseguisse dar o pulo, eu poderia ter vindo direto aqui e feito a Cocktower de trás pra frente. Era a minha ideia, mas eu... Depois eu lembrei que tinha esse probleminha aí. Que tem o degrau ali muito alto e só a Lipstone não dá conta. Mas tá bom. Eu acho que foi válido. Morrer uma vez. Tá dentro do padrão. Até o chão. Vamos ver. Mas eu acho difícil ela bater mais. Né? Bem difícil. E adivinha só. Agora que a gente chegou aqui... Eu fiz isso só pra gente pegar os equipamentos bons. Ganhar os leves, ó. Alguma coisa lembra disso aqui pra vocês? É onde começou o jogo. Só que a escada está destruída, né? E aí? E agora, né? E agora a gente cai lá embaixo de novo. Lá na galinha voadora. E olha onde a gente tá. De novo no ponto de partida. Onde a gente pegou o teleporte aí do leão. Legal, né? Pois é. Agora a gente vai pro... Escorpião? Onde que é a entrada mesmo? Ah, é. Lembrei. É. O escorpião é mais perto. O teleporte do escorpião é mais próximo. Agora, galera, a gente vai lá pra aquele relógio central do castelo. Vou abrir o mapa aqui pra vocês. É. Da onde eu estou, vejam o centro do mapa. Bem no centro do mapa. Vocês vão ver que tem um corredor bem grande. Pra vocês se orientarem na tela que vocês estão vendo aí do jogo. Onde a cauda do escorpião aí tá meio que apontando. É esse corredor aí. E percebam que tem uma salinha bem no centro, pequenininha, que dá uma saída pra cima. É nessa sala que a gente vai, que é a sala do relógio. Curiosamente, tem um save point do próximo. Então, eu acho que ao invés de salvar nesse outro aqui, eu vou salvar no de lá. Pra quando a gente gravar o próximo vídeo, a gente poder já ir direto. E aí, no instante, ganha o tempo. Um detalhe aqui da... Ah, é verdade. Tem outro detalhe aqui do Alderall que eu não mostrei. Se você descer com o elevador, o elevador cai. Tá? Não lembro se eu falei que esse personagem aqui é uma inspiração do Donkey Kong. E é... Se você matar ele... É que eu não tô com a relíquia, porque eu não peguei pra economizar tempo. Mas chama... É... Apple... Ape. Ape Skeleton. Mas acho que eu já falei isso. E... Ele joga barris. Então, seria tipo, esqueleto de primata. Sei lá. Tipo... É. Acho que a tradução mais correta seria essa mesmo. Esqueleto de primata. É... Olha o ratinho ali, ó. Ele fica ali, ó. Que bonitinho. Ali embaixo do telhado. Ele fica correndo. Por um lado pro outro. Por um lado pro outro. Por um lado pro outro. Aí ele pula. Olha que legal. Que bonitinho, mano. Animais são tudo de bom, gente. Não é muito apenas animais, viu? Animais são feitos para tratarem. Ser tratados com amor, carinho e respeito. Lembre-se que eu sou um bode. Bom, beleza. É... E aí é a inspiração, né? Do Donkey Kong lá. Do primeiro Donkey Kong. E jogava os barrilzinhos. E a primeira aparição também do Mario na Nintendo. E é isso aí. Voltamos nesse corredor lindo e animadoso. Agora armado até os dentes. Batendo que nem um trator. O que vai facilitar muito a minha vida nesse corredor. Depois a gente vai pegar um upgrade do lobo. E cada... Cada X tempo correndo, ele corre mais rápido. E nisso dá pra pegar uma velocidade absurda com aquele lobo, cara. E aí ele fica muito interessante. E você viaja no castelo a preseitos de plantão por hora. Depois, galera. Eu tô tentando... Vou tentar sempre trazer curiosidade dos chefes aí. Mas... Deixa nos comentários se vocês querem aí uma... Um vídeo de curiosidade sobre os inimigos normais. Tem muita coisa pra falar. E o bestiário desse jogo é gigantesco. Acho que são 140 monstros. É coisa pra caramba. Olha que delícia. O jogo normal é desse jeito. Aqui, galera. Eu vou ter que trocar pro board. Só pra mostrar umas coisas pra vocês. Eu posso dar uma entrada ali na... Se estiver aberto, né? Eu vou entrar na área. Só ver se eu tô indo pro lado certo. Sim. Se eu tô indo pro lado certo. Tá. Essas vezes eu já mataria uma porrada só, né? Mas... Ver como os bichos tão aonde de dano. Eu vou só entrar na... Mostrar o mecanismo do relógio pra vocês e depois eu vou lá e salto. Não vou entrar na área nova nesse vídeo. Pra não dar spoiler. Legal, ó. O mecanismo tá aberto, ó. Com a leap jump, lembra que quando a gente encontrou a Maria tinha uma estátua aí. Então, legal. Como eu disse pra vocês, essa sala aí ela é bem suspeita por causa desse relógio e tal. E a música para. Tudo indica que aqui tem alguma coisa, né? Tem essa parte aí de baixo do relógio aqui, né? Que nem dá na cara que é uma porta, né? Aí, beleza. Essa estátua, ela abre, abre. Ela entra pra dentro da parede a cada um minuto. Então, quando marcar um minuto nesse relógio aqui, a estátua que tava aqui vai aparecer. E a gente não consegue subir ali pra aquele lado de lá, que é pra onde a gente precisa ir durante um minuto. Depois de um minuto, ela abre de novo. A estátua direita é diferente. Se eu usar o relógio aqui, ela vai abrir. Então, certo? Aí eu posso pegar e entrar aqui. Ah, tá vendo? Tem uma entrada pra esquerda e tem uma pra cima também. E olha só! É o Alokard Shield, né? Poxa, então eu peguei aquelas armas legais. Olha, e o Alokard Mail e o Alokard Sword. Quer dizer que eu peguei os equipamentos do começo do jogo? É... Só que não, né? Só que não. Alokard Sword, na verdade, quando você olha a primeira vez, parece que tá escrito Alokard. Mas prestem atenção que tá escrito Alokard Sword. Na tradução da descrição do Cita, tá escrito Ressemblous Family Sword. Que quer dizer, lembra uma espada da família. Que seria a espada da família do Alokard. Só que não é, tá? Não é. Tanto é que pode ver que o meu ataque ali, ao invés de subir, lembra? No primeiro vídeo, se vocês quiserem depois dar uma olhada lá. Eu tava batendo 40 com o Alokard Sword. Eu upei. Eu tava... Agora que leva... Eu tô... Tô level 20 já. Já era pra tá batendo mais do que 40. Por que ela tá batendo menos? Porque não é a espada do Alokard. Pode ver que Alokard aqui também não é Alokard. É Alokard Shield. Que lembra o escudo da família. Então também não é. E Alokard Mail. A versão original tá escrito Resiste a fogo, raio, relâmpago, né? Não, raio. E gelo. Gelo. Resiste Fire, Lightning e Ice. Só que nesse item que é do Alokard Mail, tem um ponto de interrogação. Então quer dizer, será que ela resiste mesmo? Não. E ela defende menos. Esses itens, galera, foram feitos pela morte. Aquela mesma morte que roubou os nossos equipamentos lá no primeiro vídeo. Pra enganar o Alokard. E é uma trollagem dos desenvolvedores do game. Muito legal. E quando eu peguei isso a primeira vez, eu não sabia, não tinha domínio nenhum em inglês. Então, olha lá. Agora que eu caí, as duas estátuas fecharam, porque eu não estou sob o efeito do relógio pra estátua da direita e já tinha passado o minuto. Então ela fecha. E no próximo episódio, a gente vai entrar na passagem daquela estátua. Por hora, a gente vai lá salvar pra garantir o progresso. E que progresso? Com certeza, seguir a rota correta do jogo aí ajudou bastante. Próximo episódio, eu acho que eu posso descer por essa escada aqui do lado esquerdo, que eu não desci. Que vai me levar lá pra entrada e eu tenho acesso a um item. Um HP Max e eu abro uma passagem. Agora que eu estou mais forte, dá pra ir até bem mais seguro. Então é isso, galera. O vídeo vai acabando por aqui. Recadinhos finais. Se você gostou do conteúdo, por favor, se inscreve no canal. Você me ajuda a fazer o canal crescer, a entender, ou fazer o YouTube entender que mais pessoas estão gostando do meu conteúdo. E nisso ele recomenda pra novas pessoas. Deixa um joinha se vocês curtiram. O campo de comentário serve pra gente zoar. Podem pôr o nosso zoelhinho lá se quiserem. Mas ele principalmente serve pra vocês poderem dar feedbacks pra mim. Pra comentar o que vocês acharam do vídeo. Então usem e abusem dos comentários pra isso. Do mais, na descrição a gente tem aí nosso Instagram e nossa página do Facebook. Eu vou falar bem a verdade. Eu não tinha muito costume de usar o Instagram. O Facebook mais ou menos. Então eu tô começando a criar o costume de postar coisas. Tipo, ah, tô gravando. Ó, tô fazendo isso e tal. Tem sempre da causa da rotina, do trabalho, da correria. Mas sempre que eu conseguir ter um tempo eu posto alguma coisinha legal lá. Então por favor me sigam. É muito bacana isso. Recomendem meu canal aí pra pessoas que vocês conhecem, amigos, família. Que vocês acham que vão gostar do conteúdo. E eu agradeço demais aí a atenção de vocês. E até a próxima. Falou! Tchau! 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 Tchau!